Vamos agora para o primeiro tempo da Alessandro, tocando com o Kleber, são os primeiros movimentos do primeiro tempo Vamos ver a postura tática do Internacional, se o Inter vir para cima do Fluminense nos primeiros minutos Escanteio para o Internacional, a cobrança vem mais aberta, passou pelo índio, Alexandro! A bola passou pelo Berna, o Fluminense tira do jeito que dá, sobra na entrada da área, Alexandro de novo, condição legal, não ficou com o Wilson Matias Vem na pressão o Internacional, o cruzamento de novo para a área, Alexandro domina, bota na frente, Ricardo Berna sai do gol e faz a defesa Quase o primeiro gol do Internacional com o Alexandro, veja aí mais uma vez, cabeçada quase da marca do pênalti, passou pelo Berna Conseguindo tocar para o Diguinho, lá vem Diguinho, Washington fora da grande área, boa bola Para o Mariano na direita, tem cruzamento na direção do Washington, chegou no artilheiro, ele passa da bola, o Washington gira Renan defendeu, perde uma ótima chance o Fluminense com o Washington, ele passou da bola Bom momento do Fluminense, o Washington perdeu Na primeira subida do Mariano, o Fluminense estava concentrado demais nas jogadas pelo meio, a jogada estava marcada A partir do momento que abre o jogo, abre também outras tendências, outras possibilidades no jogo, estava muito centralizado Tartar, a devolução para o Washington Excelente abertura na esquerda para o Marquinhos, o ataque do Fluminense é perigoso, o Marquinhos viu, Washington tocou Para o Dario Conca, bateu para o gol Na rede, pelo lado de fora Perde boa chance Conca Sport TV, o canal campeão O líder vai conquistando um ponto aqui no Beira Rio, Dario Conca na entrada da área Juiz entendeu que o toque foi legal, Bob bateu para o gol Subiu demais a finalização de Fernando Bob Tiro de meta para Renan Veja aí mais uma vez, na sequência o vacilo ali do Juliano, Fernando Bob Dando um susto na torcida do Inter Primeiro tempo, 33 minutos aqui em Porto Alegre Falta perigosa a favor do Internacional, tem cruzamento na primeira trave Passou o Alexandro Para fora Tentou de cabeça o artilheiro No início do jogo, a cabeça de uma que passou pelo Berna foi tirada pelo Diguinho O Alexandro, o Berna olhou E Luiz, foram três jogadas aéreas A gente está vendo a repetição agora da nova cabeça do Alexandro Duas cabeçadas do Alexandro, a defesa do Fluminense não achou E a terceira foi do Índio, que a defesa do Fluminense também não se resolveu O Inter leva vantagem no jogo aérea Alexandro Guinha azul Juliano Ótima bola, Rafael Sobbs na entrada da área, bateu para o gol Olha a sobra, Alexandro, na trave Tiro de meta para o Fluminense Rotsori Soltou a bomba, Alexandro Primeira finalização de Rafael Sobbs Defesa de Ricardo Berna, o rebote Lá vem Alexandro, lá vem Alexandro Solta a bomba, na trave Quase o primeiro gol do jogo, o Lédio Carmona O Inter sai muito rápido nesses contra-ataques Até porque ele joga compacto na frente Aparece o Alexandro, que fez a conclusão final Diguinho, de cabeça A bola é de novo do Internacional O Inter vem para a pressão no fim do primeiro tempo Com o Ney Bola tocada na entrada da área Rafael Sobbs, o cruzamento por baixo Juliano Berna Berna espetacular Defesaça de Ricardo Berna Uma das grandes defesas do campeonato Defesa de puro reflexo do goleiro do Fluminense Grande ataque do Internacional Juliano Berna buscou Lédio Carmona Uma aposta pessoal do Muricy Que bancou o Ricardo Berna E ele está segurando Grande defesa Canta e canta bonito a torcida do Inter Fernando Bob Esse é o Washington Ótima bola Lá vem Mariano Lá vem o lateral convocado para a seleção Mariano cortou para dentro Bateu para o gol, Renan É o que o Fluminense precisa Abrir o jogo Ter opções pelos lados Por que o Mariano não ataca mais? Arrisca mais Faz a cobertura Deixa o Fernando Bob e o Diguinho Fazendo a cobertura lá do Alessandro Autoriza o juiz Alexandro Bateu Tiro de meta para o Ricardo Berna Seria melhor ainda para o Botafogo A vitória do Internacional, Lédio? É Olha o Inter Lá vem o Inter O chute cruzado O Berna defende Uma jogada bem trabalhada Marquinhos finalizou Ricardo Berna fez a defesa Esse é o clima do jogão Zero Inter, zero Fluminense O cruzamento Olha a tentativa no jogo aéreo mais uma vez O toque de cabeça Pressão do Inter Tiro de meta para o Ricardo Berna Bola sobre o gol do Fluminense Sport TV O canal campeão A torcida reclama Partiu Conca Faz o cruzamento Na segunda trave O toque de cabeça Para o meio Renan É escanteio para o Fluminense Defende Renan Refugou um monte de vezes o Conca Cabeçada do Leandro Eusébio Para a defesa do Renan Lance muito perigoso Leandro Eusébio levou as mãos à cabeça Boa bola para Alexandro A devolução para D'Alessandro Na entrada da grande área Tem cruzamento para o Damião De cabeça A Berna pegou Leandro Damião de cabeça Para a defesa de Ricardo Berna É, esse é o sistema Ele precisa que o D'Alessandro jogue Que o Marquinhos jogue Para a bola chegar lá A primeira já chegou É, falta para o Internacional D'Alessandro ou Andrezinho Quem bate? Quem bate? Andrezinho Bateu! Berna! Ricardo Berna! Tendo talvez a sua melhor atuação Com a camisa do Fluminense Berna pegou! De ponta de dedo Defende Ricardo Berna O Andrezinho saia para comemorar Berna defendeu! Ney! Daí para Guinha Azul Todo o time do Fluminense recuado Guinha Azul faz o lançamento Condição legal Está valendo Olha a chance O chute por baixo para fora Perde o Internacional Com o Leandro Damião Tiro de meta para o Ricardo Berna E o Berna se joga na grama Dá uma esfriada Quero esfriar o time do Inter Condição legal para o Leandro Damião Protegeu Ficou cara a cara E bateu para fora Talvez seja o grande jogo Do Ricardo Berna Com a camisa do Fluminense Como titular do Fluminense Não só nessa fase Como em outras fases Nas quais ele já foi titular Está pegando muito Leandro Damião Chuta para fora A gente aproveita para ver Agora o gol do louco Abreu O Fluminense vai tentar de novo No jogo aéreo Ganha Enquanto isso Um bom tempo o Fluminense Cobrança para a entrada Da pequena área Tentativa do Rodriguinho No bate-rebate Renan sai do gol Temos quase 47 Vai acabar o jogo Aqui em Porto Alegre O juiz olha o cronômetro Apita o juiz Evandro Rogério Romã Encerra o jogo Aqui em Porto Alegre O Fluminense Permanece na liderança Torcedor do Inter Não gosta do resultado Obrigado